Presente desde a primeira edição da feira, a Emater, esse ano, apresentou como tema Novos Horizontes para a Sucessão Rural. É uma edição excepcional, de novo, pela participação efetiva de todas as organizações, nossos parceiros, como a própria Emater e outras entidades que ajudam a organizar a programação, tanto da exposição, como também em eventos, seminários, reuniões, que discutem assuntos pertinentes à nossa agricultura e principalmente à agricultura familiar. Então, tudo isso se sucedeu de uma forma muito positiva nesta edição da feira. 22ª Expo Agro Afubra e a Emater participando desde a primeira edição da feira, né, Matias? O que a Emater trouxe para essa edição, né, 20 parcelas aí com todo o trabalho, né, de extensão rural? Exatamente, Helen. Esse ano a Emater trouxe para a Expo Agro Afubra, na sua 22ª edição, o tema Novos Horizontes para a Sucessão Rural, com o intuito de apresentar, então, oportunidades e tecnologias que garantam ao jovem rural a permanência no campo com renda e qualidade de vida. E para isso, então, nós trouxemos para essa edição 20 espaços temáticos, onde cada um deles apresentou aí tecnologias e oportunidades para que esses jovens e também os agricultores, no geral, né, que visitaram ou visitam o nosso espaço, busquem, então, esse conhecimento e possam levar e aperfeiçoar e apresentar lá nas suas propriedades. Dentro desses 20 espaços temáticos, então, a gente trouxe o espaço da apicultura, o espaço do ajardinamento, da oleiricultura, da fruticultura, da piscicultura, trouxemos o espaço também da pecuária familiar, da bovinocultura de leite, do morango, trouxemos esse ano também o espaço do lúpulo, né, como uma cultura que a gente está apresentando para difundir ela no estado do Rio Grande do Sul. Trabalhamos também o espaço dos solos, né, que a gente entende como uma parcela muito importante, que ela envolve basicamente todas as outras atividades que a Emater trabalha nas propriedades e o agricultor trabalha, né, visando, principalmente depois do estado ter passado por esses três anos de seca, a gente trabalhar ele e garantir com que essa água permaneça e fique disponível para as plantas, né. Nós também trouxemos diversos outros espaços, como o espaço do artesanato e flores, que esse ano também é uma novidade aqui no nosso espaço, além do artesanato, com produtores da região que tem esse espaço para comercializar seus produtos, a gente também trouxe floricultores, né, agricultores familiares, floricultores, para também estar comercializando os seus espaços. Então, a gente trouxe dentro dessas parcelas diversas tecnologias, né, muitas delas linkadas também ao ABC, né, como, por exemplo, na olericultura, onde a gente trouxe uma das atividades ali, o SPDH, que é o plantio direto de olerículas, né, visando, então, o revolvimento menor do solo, aumento da matéria orgânica e, assim, também aumentando a disponibilidade de água para as plantas, né. Então, são várias as atividades que a EMATER trouxe aqui dentro da feira para essa 22ª edição. Uma feira extremamente importante, né, é uma feira que tem íntima relação com a agricultura familiar, com os públicos que são trabalhados pela EMATER. E essa parceria que a EMATER tem com a FUBRA, ela é uma parceria que ela vem de longa data, uma parceria muito profícua, então, o trabalho da EMATER, o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Rural, o trabalho do Governo do Estado como um todo, que vem pela mão da EMATER na assistência técnica à extensão rural e social, ele tem se materializado nas 20 parcelas em que diferentes temas foram abordados e tendo como foco central os novos horizontes para a sucessão rural e para a fixação do jovem no campo, que é uma prioridade de atuação que a EMATER tem junto com as secretarias que é vinculada. Para receber o público, uma equipe com mais de 100 profissionais esteve envolvida nas 20 parcelas temáticas espalhadas em uma área de 15.500 metros quadrados. Matias, outra questão que a gente vê que é muito comum, assim, na EMATER, né, especialmente nas feiras, é toda essa mobilização dos colegas, né, extensionistas, enfim, todo esse apoio, parceria, né, de todo mundo trabalhando junto, trabalhando, unindo, para que tudo isso aconteça dessa forma que está acontecendo. Exatamente, para que a gente tenha uma grande feira, como está sendo esse ano, né, e foram as edições passadas, é muito importante esse trabalho em conjunto, porque a gente tem o entendimento que ninguém faz nada sozinho, né, e esse agradecimento a gente tem que fazer a todas as equipes da EMATER, da região, né, mas também de outras regiões que vieram colaborar com a gente, a gente tem uma equipe aqui de mais de 100 colegas atuando nas parcelas, e só é possível a gente levar todo esse conhecimento, essa tecnologia para os agricultores, com todo esse trabalho em conjunto. E a gente também gosta de destacar muito aqui aos visitantes que vêm para o nosso espaço, que a gente tem o entendimento de que a feira, ela serve aqui para despertar o interesse de quem nos visita, né, e esse trabalho ele segue depois também nos escritórios municipais, onde esses produtores podem buscar as equipes municipais, para daí sim difundir todo esse conhecimento que eles pegaram aqui na feira, lá nas suas propriedades. Aqui no Espaço do Morango está sendo apresentado o sistema de produção em substrato sem resíduo de agrotóxico. Michael, o que a EMATER está trazendo de novidades em relação à produção do morango? Nós estamos apresentando um sistema de produção onde é produzido sem a presença de agrotóxicos, agroquímicos, o que traz mais segurança tanto para o produtor, que vai estar trabalhando no ambiente, e também segurança para o consumidor, gerando o diferencial de um produto frente aos outros produtos que são apresentados no mercado, tendo então um preço mais elevado e também essa maior seguridade. Nós temos algumas novidades aqui na feira, que são então o exemplo do extrator de soluções. Esse extrator traz maior segurança no momento do produtor fazer a aferição da condutividade elétrica do sistema. O que antes era coletado nos pingos drenados abaixo do slab ou abaixo das calhas, agora nesse momento ele é feito um vácuo no sistema, onde ele faz a extração do líquido que se encontra dentro dessa ampola e através desse nós vamos fazer o monitoramento. Ele traz uma maior assertividade porque ele vai abranger toda a região das raízes das plantas e com isso o nosso equipamento condutivímetro vai verificar qual o índice de salinidade que se encontra dentro do substrato. Então, através dessas medidas, o produtor vai tomar a decisão se ele deve aumentar ou se ele deve reduzir a quantidade e a frequência das fertirrigações. Isso vai lhe trazer uma maior assertividade, melhora a produtividade e sanidade das plantas, como também vai lhe trazer economia em relação à quantidade de insumos, de adubos utilizados no sistema. E onde o produtor pode encontrar esse produto? Esse produto é encontrado em algumas casas agropecuárias, mas também é encontrado com grande facilidade na internet, em algumas páginas especializadas em sistemas de irrigação. E outra questão também importante da gente destacar é que o morango é uma cultura bastante procurada por mulheres, por jovens, é uma alternativa para os jovens também permanecerem no campo. Exato. A gente percebe muito essa frequência em busca, em procura, justamente de jovens, muitos que estão retornando para as propriedades, ou também jovens que já estão e buscam uma nova alternativa. Então, é uma atividade que tem uma forte presença de jovens, principalmente de mulheres dentro dessa atividade, e ela é uma atividade pouco penosa, ou seja, as bancadas do sistema, elas já buscam trazer essa facilidade na ergonomia, no trabalho, durante o cultivo. Em dias de chuva estão no ambiente coberto, então ele traz esse conforto, e além de ser uma atividade onde não tem um trabalho pesado, um esforço manual tão grande. Um espaço para mostrar ao público visitante as atividades produtivas, geração de renda, qualidade de vida, cuidados com o meio ambiente e a permanência do jovem no campo. A questão da sucessão rural nas pequenas propriedades é um desafio muito grande para os produtores associados da FUBA, para os produtores que a matéria atende em todos os municípios, e as nossas regiões aqui do Vale do Rumpar, do Vale do Itacoari, são regiões que ainda temos muitos agricultores familiares, e eu acho que nós temos que continuar nesse trabalho. As instituições juntas, a feira aqui com o poder que tem de divulgar não só produtos, não só insumos, mas várias tecnologias, vários programas que são desenvolvidos para os agricultores, para produzir melhor, para produzir ambientalmente correto, e para que o filho do produtor continue produzindo, fazendo a sucessão, mas com renda e qualidade de vida. Wellington, produtor de fumo, milho e soja em São Lourenço do Sul, é um exemplo de quem está seguindo na sucessão familiar. E tu aprendeu o teu trabalho com quem? Com meu pai. Está seguindo o trabalho e os passos do pai? É, pretendo seguir tranquilamente essa profissão. Por que tu gosta, o que tu acha de ser produtor e de trabalhar no campo? Ah, eu gosto de trabalhar no campo porque não me envolvo praticamente com ninguém. Faço meu trabalho sozinho, não sigo ordens. Se eu quero trabalhar um dia eu vou, se eu não quero trabalhar outro dia eu não vou. Essa é a questão. Um exemplo aí de sucessão familiar, né? A gente fala tanto dessa importância do jovem seguir no campo, né? Dá uma dica aí também, um incentivo para quem está assistindo, para os produtores jovens aí que também podem querer permanecer no campo. Ah, eu sempre digo assim que para quem quiser continuar no campo, continua, que a vida no campo é 100 vezes melhor aqui na cidade. Eu não trocaria por nada. E para os pais, incentivar bastante os filhos. Que isso é o mais importante. Obrigada. Obrigada.